Música Tremendo quando um homem faz questão Se agradar a Deus sem abrir exceção Esse alguém é perseguido, mas é grande e favorito Pra ser honrado por Deus e vencer o inimigo Um certo homem por nome de um mar do meu A porta do palácio era um brigado, você nos deu Mas de antes o homem não se gostava Soberante o grande Jeová Então a mamãe mandou-lhe preparar uma forca para o matar Mas aquele dia, o rei Azuelo, o sonho do meu E ficou sabendo que o livramento alguém não quer Mas da mão logo ao chegar, o rei Azuelo começou a perguntar O que devo fazer para o homem, cujo rei veio atratar E a mão falou Pega a veste, põe nele Sua coroa, põe nele Manda alguém sair com ele E pelas ruas a gritar, esse homem cujo rei veio atratar E a mão então pensou Esse homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso para amar do que eu É aí que você entra na história Então adora o leão de Judá E o amor que te persegue Propaganda de graça pra você parar Seu inimigo fará essa enfeitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Se ferramenta contrativa e preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Pega a peste, põe nele Sua coroa, põe nele e vem Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar Esse homem cujo rei veio agradar E a mãe então pensou Esse homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso para amar do que eu É aí que você entra na história Então adora o leão de Judá E o amor que te persegue Propaganda de graça Propaganda de graça para você parar Teu inimigo para essa empreitada Ele fala a tua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Se ferramenta contrativa e preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo rei de ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada